Oi, gente! Tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Uau! Seja alto astral. Deixa o seu like e se inscreve no canal. O vídeo hoje é bem visto. Aprendendo a fazer uma mesinha. Bem, nós estamos construindo uma cozinha de papelão, pessoal. E nós não tínhamos mesinha, né, mamãe? E hoje a gente vai ensinar vocês a fazer uma mesinha com caixa de papelão. Se você quer aprender a fazer essa mesinha. E caixa de pizza. E caixa de pizza de papelão. Se vocês querem aprender a fazer essa mesinha, vocês têm que dar o... Tem que se inscrever no... E tem que ver o vídeo até o final para não perder o momento. Se vocês querem aprender a fazer, eu vou contar até quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos. Seja bonita. Olha lá, pessoal. Eu peguei a parte de baixo da caixa da pizza. Já forrei com os papelão. Agora eu vou passar mais cola branca. e vou colocar aqui, ó, fazer três camadas para que fique bem firminho, eu vou pegar, vou passar cola depois eu vou fazer assim, ó, apanhar um peso e vou deixar um tempinho secar eu vou deixar assim mais ou menos uma hora, para que ele seque bem agora nós estamos fazendo o peso aqui para colar bem, para ajudar que sujo, mamãe, malandinha, porque ela só está escondida porque eu quero, eu estou me escondendo ai, meu Deus, mamãe, ó, já secou aqui, porque nós estamos aqui segurando e agora, o que é para fazer? olha lá, pessoal, vocês vão pegar uma caixinha vou cortar no meio, que vai ser o pé da mesa, vamos lá em cima e vamos colocar dentro aqui da outra para dar sustentação ao pé, daí eu vou encapar peraí agora, você vai encapar com esse papel, um, dois, três e pulo tá pronto, encadadinho olha só, pessoal, que bonitinho que ficou aqui, bem encadadinho, agora a gente vai colocar o tampo mamãe, eu estou escondida aqui debaixo, dá para me esconder debaixo da mesa para ser um esconderliso ai, eu também quero me esconder ali e você é grande você ainda é um pouquinho grande, você é um pouquinho ah, mas eu acabo dentro da geladeira, vou me esconder dentro da geladeira mas meninas, olha, a Clara, só para falar menos, unicórninhas e unicórninhas a Clara é a mais velha e a Alice é a mais nova por isso que eu sou maior vou colar aqui essa parte da mesa e eu vou pegar esse plastiquinho porque dá para limpar, porque sempre está pegando a mesa então, olha aí, cá cá mas esse aqui, bom que dá para limpar porque as babies sujam muito a mesinha se você não tiver, você pode pegar um papelzinho e põe um plastiquinho transparente, né mamãe? dá para fazer, né? dá, mas também se você tiver um plastiquinho assim não está vai facilitar mas porque eu peguei esse daqui, tem um motivo as babies sujam muito a mesinha ai ai ai, agora a tampinha a gente vai colar a aqui, plim aqui, cola quente e daí a gente vem e coloca a tampinha tampinha e segura acerta bem galerinha para não ficar tortinha ai a gente coloca mais um pouquinho assim para para dar um zoom para o pessoal para filmar bem fica bem puladinho gente como está um pouquinho longe, eu estou dando o zoom não liguem olha não, a gente coloca bastante cola e segura ó ficou pronta a nossa mesinha e vocês gostaram? eu amei e agora só nós comer papezinho, né mamãe? é verdade se vocês querem um vídeo eu estreando essa mesinha ia ter que dar muito like inscrever aqui no canal que eu vou entender que eu vou trazer um vídeo fazendo cadeirinha é é que vocês gostaram olha que bonitinha que ficou a nossa mesinha ó ficou bem fininha ó dá para comer papezinho dá para comer uma monta de coisas então se vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal uau ou seja deixe seu like se inscreve no canal beijo pessoal